Estamos começando mais um Jundia Esporte aqui no canal Jundia TV. Bom, e hoje, dando continuidade no nosso rodízio com os presidentes, as pessoas que organizam os times aqui do nosso município em Jundia, hoje a gente recebe, ou melhor, a gente vem até o Palmeiras dos Tires. Vamos fazer um pequeno bate-papo, pode chamar assim, que é um bate-papo para essas três personalidades que têm a cara do que hoje é o atual Palmeiras dos Tires. Vamos começar já, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Assim, para início de conversa, para apresentação logo, né? Carlinhos, que é o atual presidente, podemos dizer assim. É, Carlinhos, podemos dizer que é o atual presidente. Eu não me considero, eu não me considero bem assim, o atual presidente, mas é uma pessoa que está ali dentro, né? É, organizando, eu me considero. Você pode apresentar também? Para mim, para mim. E também para as partes, o Palmeiras é pagador também, né? E para as partes da organização e o Lucas, que a história, assim, não tem uma história para o Palmeiras dos Tires. O Palmeiras, a primeira, acho que a primeira personalidade que vem já é a mão de Lucas, né? É, 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 é. Então, assim, para início de conversa, para início de conversa do nosso bate-papo, vocês podem dizer quem foi que o Palmeiras surgiu, quem foi que criou o Palmeiras? Quem, quem? É, tem o que. Pode se entrar com a galera, quem tiver a história no momento, pode falar. Bom dia, o Palmeiras abendou o caminho. O Palmeiras, a história do Palmeiras, é muito fundo, de fundo, de começo. Começou com o sofrimento, e realmente, estava com 64 anos. 64 anos. E foi que iniciou? Empeçou pelo meu filho, do fundador da Vidórias dos Pires. Eles começaram a jogar realmente assim, terreiro, né? Aí, por muito tempo, eles não tinham a coragem de impedir o campo, um campo para o João Pires, que era o pai deles. Esse é o Zé Thor, amigo da família dos Pires. Ele tinha tido a coragem de chegar no campo e pedir o campo para fazer o campo. Pediu o terreno ali, né? Aí, meu avô aceitou na hora. Há um dia os filhos, não tinha coragem de chegar nele e pedir, né? Aí, se formou o time. Não tinha time, tinha só o Lacha. Aí, meu irmão, João Manuel, ele já via para o Palmeiras de São Paulo. É inspirado no Palmeiras de São Paulo e, realmente, Colômbia. É, eu nunca ouvi o nome dele. É, essa história aí vem do passado dos... Não tinha presidente, eles eram da União. Era um grupo também, era um grupo de pessoas que, mal de conta. Era um grupo de 22 pessoas, quando cada cara fazia sua parte, por igual. Tem que eu tenho até hoje. Passou todos os momentos, mas... Foi criando o presidente, mas não trabalhou com o outro. Ele tenta que... Era uma dona, que era dez... Até mais de dez anos, entende? Lembra da União, por exemplo? Que já passou tanto? É, o primeiro foi... É a União de todos. Depois, o primeiro foi o Evandro Dias. Evandro Dias? É, que... É, que... Eu sou... Eu sou um companheiro de Adalha de Avercócio. Eu sou um companheiro de São Paulo e do Dia. Eu sou um companheiro de São Paulo e do Dia. E, em São Paulo, eu sou quase trinta anos como presidente. Eu sou um companheiro de São Paulo e do Dia. e depois eu já ir para o presidente, ficar com o presidente no tempo. Um levanta na bola do outro, né? É, depois eu passei muito tempo com o presidente, e até que eu vá para a polícia dois dias, sei lá de um, dois dias. Aí eu falei que a gente deixa para ficar com o presidente no nível até terminar o tempo da polícia, né? Aí a gente ficou quase dezesseis anos. E depois eu me lembrei dele, aí depois eu passei o outro, foi presidente com as duas, não é nada. E depois, não esquecendo de abrir a porta também, foi presidente três vezes também, mais ou menos doze anos, três vezes. E hoje eu vou se der o palmeiro, que é o palmeirado para mim, que hoje está na mão dele, que eu pedi para ele ajudar nessa administração, nessa luz, não é fácil. Também está à frente também, né? É, está à frente e eu tenho certeza que ele vai dar muito sucesso. Lucas, você relatou aí que no início também era jogador, né? Assim, você já foi até citar por alguns presidentes que a gente... Passar, da polícia atualmente também. Você foi citar, né? Como é o mundo que é jogador? Você mesmo falou com você. Como é o mundo que é jogador? Passar, do jogador era uma pessoa de, claro, uma decente de vontade. Porque quando você... Bota um cara mais pra você... Ela também palestra, porque eu... Eu era já no palmeiro, mas eu era pesado com os títulos, eu era pesado com os títulos, eu não vou se fazer com isso. Eu era uma pessoa de trabalho, 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 de trabalho. Sem provar, né? Fazia todas as pessoas, né? Eu era do meu e eu chegava lá. Mas de tudo mesmo, todos os títulos gostaram. Meu Deus. Eu falo que eu estou lá de mim mesmo, é bom que... Mas, quando eu vou confirmar a situação que eu estou aqui com o nosso Ciro, eu estou aqui com a nossa filha da América. Mas eu tive... Eu tive uma tentação de todo... Não tornei em... Eu estou aqui com o Brasil. E eu tive dois gols. Nós fomos campeão. E essa história era da minha meta e da minha dirigiria, porque foi a gente que me... Não teve problema depois. E os visitados, por isso veio para a Métrica. E eu vim pelo Cruzeiro. Mas tem grande deputado. Só nós vim pelo Amétrica. Vai ser tudo isso. São Paulo. São Paulo era a Métrica. Não, era a Métrica. Não, era a Métrica. Não, era a Métrica. Não, era a Métrica. O principal da administração foi que passou para São Paulo. Mas aconteceu com o Flamengo. E a Métrica também tem histórias aí, entrevistamos ele. É só procurar aí no canal. Tem histórias também de Gerardim voltando. Eles eram bastante curiosos. E você falou sobre os presidências de vários passados pelo Flamengo. Hoje, podemos dizer que o Carlinhos está à frente. Carlinhos, como foi, Carlinhos? Porque você chegou a assumir. Foi uma conversa com o Lucas. Como partiu esse desejo de você querer estar... Você está falando que você está à frente também? Bom dia, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo... Rapaz, eu já fazia parte do time, né? Como jogador. Aí... Me fizeram convite para mim. Fazer parte do time e a organização, né? Aí comecei a fazer parte do time. Organizando. Aí eu sempre fui um cara que gostei de ir com o time organizado. Aí... Me plantei alguma visão no fim do time, né? Me fechou de disciplina. Me fechou de disciplina. Me fechou de ir com o time. E aí... Acho que a maioria dos jogadores aceitaram, né? Gostaram e... Me elegeram assim, vamos dizer, aliados para... Como uma pessoa... Como um membro do time, né? Como um presidente. Mas eu não me considero muito presidente, não. Até porque eu não tenho muito tempo, né? Mas eu gosto aqui do time dos Pires. Faço parte do time dos Pires hoje no momento. E... Bom jogador e... O organizador do time, né? Que tem para acrescentar. Só para acrescentar o time dos Pires. Mas lembrando que... Foi uma coisa que pegou muito. Foi a questão de... Replanteir essa filosofia, né? Que foi a educação, respeito, de... Bom... De todas as formas, né? Eu fui preparar um de curso. Pedir para os amigos ajuda. Que era muito difícil a gente... Adivinificar onde não existe, né? Mas não se esqueceu. Mas é tão bom. Aconteceu assim. A mesma pergunta que eu fiz a luta, eu passo a você também. Como é o carrinho como jogador? Rapaz... Como hoje, antes... Não, é da história. O carrinho ficou no começo até agora. Certo, rapaz. O carrinho como jogador... Ele até bem falou. Era... Raça, né? Tive muita habilidade também. Que eu... Vou declarar muito idoso. Até hoje ele é só habilidoso. Se considera habilidade também? Sim, considera. Orienta, né? Qual a posição, carrinho? Rapaz, eu... Comecei jogando, né? Logo quando eu iniciei a carreira, com 14 anos. Já da... Já da... Tive a batitular, né? Tive o tempo que eu... Comecei a carreira. E jogava um Ponteiro. Um Ponteiro Esqueiro, né? Os presidentes já citaram a posição do Ponteiro. Ponteiro. Mas... Depois veio a questão... Eu atuo muito pela lateral, né? Pela lateral esquerda. Pela lateral esquerda, né? E Neto, Neto também... Um jogador até hoje, né? Neto. Neto é... Qual a posição, Neto? É... Rapaz... É... Fazer que até de goleiro... É... Mas qual é que você prefere? A minha preferência é mais... Eu já tá com ele, né? É o Central Volta também. É o Central Volta também. A gente já conhece também. É... Quando não tem eu faço. Mas... É... A minha normalidade é essa. E a... Normalidade boa. Que veio assim... Digamos, né? Com o Palmeiras. Foi quando... Começou a levantar esses campeonatos, né? Sim. Foi quando começou a dar mais nome do Palmeiras. E foi chegando todo mundo, né? Foi se organizando. Chegamos até... Final que nem chegamos na Copa de Defendentes. Foi Independentes. Isso. Vamos até... Vamos até fazer umas perguntas sobre campeonatos. Basta um pouquinho aí essas... Essas histórias do meu campeonato. Que eu vou fazer também pelo Ponteiro. Assim... Aí dando... A continuidade. Pronto. Já vamos até começar agora. Pra mudar do... Já entrar nessa pergunta da Quarta de Defendentes do Campeonato. Pronto. Os três, né? Os três devem ter a mesma opinião dessa pergunta aqui. Pra vocês. Qual foi a maior glória que o Palmeiras conquistou? Tem alguma história? A maior glória que você vai ganhar dentro do Palmeiras. Foi de ter chegado a final, né? Dos campeonatos regionais. Primeira regional, né? Sim. De toda a região. Agora, que o Palmeiras dos Pires. Dentro de quando? 2018. 2018? É sempre o Palmeiras do Campeonato. Dois anos. Dois anos atrás. Aí a final foi contra quem? Vocês lembram? Contra a Salles. Contra a Salles. Contra a Salles do Marcos. A final foi? Qual foi? Qual era a primeira Salles do Campeonato Passagem? Foi em uma cidade. Foi em São Antônio. Foi em São Antônio. Aí não conseguiu. O título não é mais assim. Eu costumo dizer que quem chega na final não é eliminado não. Todos os times entram, não querendo fazer o quê? Chegar na final. Mas se chegou na final, você não foi eliminado. Você saiu na final. Ali não é eliminação. Quem chega lá é melhor, né? Isso mesmo. Normalmente vai ter um time de capacidade de chegar assim. Tem alguma necessitação? Tem alguma necessitação? Tem alguma necessitação? Tem alguma necessitação aqui ou ela não está aqui? Essa de lá. Essa aqui? Essa aí. Eu não viço, né? É. Então isso daqui, pra mim, seja considerado o maior histórico, né? É. O maior histórico do Palmeiras do Campeonato Passagem foi sair. Porque foi um campeonato grande, né, Carlos? Isso. Aí, foi tão bom que até, porra, até hoje eu já falo. Porque, rapaz, o maior histórico do Palmeiras do Campeonato Passagem levou muito o torcedor, conduzendo muito o grande para a comissão lá, para a rádio, para o Campeonato Passagem. O Campeonato Passagem foi tomando mais forte, né? Sim, tomando mais forte, foi muito forte. Porque não é que o time fazia campeão, mas realmente aí vem o time e depende da sorte. É. Tem um bom detalhe também. Realmente era uma grande equipe, né? Estela do Mar. É, verdade. O tradicional também da região. O... O... Todos os times aqui, pode falar. Isso porque, novamente, o jogo saiu 1-1. Ah, o jogo em si foi 1-1, né? 1-1. Entendeu os pênaltis? Não, foi 2-1, né? Não, foi 2-1, né? Eles queriam até o Redão. É. Você vai entender. Porque ali... Ali foi quem passou, né? Ali foi ele. Aí os alunos foram confrontos, né? Que foi diretamente essa regra. Aí os alunos foram confrontos, né? E aí... Eu fui melhor que eu não com ele. Mas acho que fazem. O jogador que eu não fazem. Mas finaliza, hein? Não é justo, né? Não é. Não é. Finaliza, mas... Assim... Às vezes eu nem vou manebrar. Mas é bom aqui guardar nesse vídeo. Porque ele vai ficar com a costuridade. É... Pra vocês. Qual é a conta considerada, assim... A maior tristeza que o Palmeiro já teve? Eu vou... Pode falar. O Palmeiro já teve muitas emoções boas. E... A maior tristeza que eu vi foi o... Agora, no condenado passado, que a gente não chegou... Municipal. A gente não chegou nem para sair com o tempo bom. Eu não entendi o que aconteceu. O que é o nosso... O que é o nosso município? O que é o nosso município? É. É. O que é o nosso município? O nosso município. O nosso município... Eu acho que, no início do tempo, tem que entender se as coisas não aconteceu também. É. É. Essa... Essa... O barco tão forte, né? Ele também teve muita desembosição, foi com o Santa Cruz do Bosco, né? Jogou em toda a região a veste e ganhava de goleada. O Santa Cruz do Bosco? No Bosco, né? Não, não te ligou ali, né? Jogou com todos os times daquele prédio de São José, que é a região todinha. Aí quando eu fui jogar em base, eu mandei Santino, que eu sou o presidente, e disse, Santino, você vai em base e tá jogando com base. A gente tá assistindo, tem que ir pra jogar, né? Aí Santino foi lá pra jogar de 5 a 0. Aí Santino chegou, tem uma notícia pra não é pra Jogos três, mas ele vai estimar. É, não estou com pra trás, né? Aí, com quem se via esse time pegar a dinossilira, que trouxe esse time de investeiro pra eles, ninguém queria me explodir, então. Aí, eles estão jogando com os dados. Aí, no jogo, ou no escanteio, eu sou o terceiro escanteio lá de outro lado. Aí, eu tenho que entrar na verdade, assim, a bola, eu tenho que atravessar um José Costa. E, é louco, é louco, é louco. É louco, é louco, é louco. E, quando a tira-da-se pelo gol, vem de 1 a 0. Foi 5 gols. Aí, com 500 e tira, foi jogar lá no posto. Vem de 2 a 1. Aí, tira empate. É do time que ir, não é? É. Não é, 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 é... E a maior tristeza foi essa do Campeonato Municipal de agora, em 2019. Assim, eu fui jogando com o Palmeiras, acho que eu vi quase todos, esse do último Municipal, eu vi que o Palmeiras não estava jogando mal. Não estava jogando mal não, assim, eu percebi que não estava jogando mal não. Às vezes faltavam detalhezinhos que... Eu vi o fracasso, mas eu não posso citar o fracasso para não desgostar a mesma pessoa que fez o fracasso. Mas porque a gente, como eu mesmo, eu tenho uma experiência em futebol, eu vi o fracasso quando começou a queda do outro time da gente, dos três jogos que a gente perdeu. Mas nem vou dizer que é porque é a tristeza. É porque a pessoa tem futebol e vai ser... Vamos tentar melhorar, vamos tentar melhorar. Vamos ver. Então, Tandês, queria falar? O que ele falou quando a gente não falava, não pode ligar as pessoas, porque ele defende o grupo. É, legal. Não vamos personificar, não derrotar uma pessoa. A dela foi do time, né? Do time, foi. E assim, tentar, erguia a cabeça e ele vai com os outros jogos. Como você falou, ele viu que foi um pouco fracasso, mas... Assim, mas ele faz fato de futebol. Faz fato, é verdade. Só ganha um, não tem como ganhar mais nenhum. E assim, com quem? Que o Palmeiras. Quem é o maior rival do Palmeiras aqui dentro do município? Porque quando joga, é clássico, acontece o clássico. Tem algum dia que o Palmeiras faz clássico? A maior clássica aqui da gente hoje era Fluminense, Cruzeiro. Era sempre mais igual nesse time. Fluminense e Cruzeiro? Tem um que é mais do que o outro, ou é igual? Tem um que é mais do que o outro, ou é igual? Tem um que é Santa Cruz, mas o Santa Cruz sempre mais era diferente, entendeu? Mas eu sempre, quase que o maior da gente foi o Cruzeiro. Então, o Fluminense... Fluminense e o Galadá. E Cruzeiro. E esse é pronto. Esse que tem que ver. Esse que tem que ver. Esse que tem que ver. Esse que tem que ver também. Agora a galera é recente, né? É. E mais antes, Lucas. E mais antes, teve algum antigo que quando jogava era clássico mesmo? O jogo já começava bem antes, você já começava a comentar? É, tem essa história do passado e é o presente. E hoje, o passado sempre foi o Cruzeiro de um dia, né? Cruzeiro. E tinha o Santa Cruz, mas só que hoje... Pila, o Jânio Poupassa, quase o topo não tem nem. Não tem clássico. Não tem assim nem mais, mas aquele que faz clássico mesmo... É, porque a torre agora desse campeonato foi internacional, né? Não tem pra lá e já saímos todos os passos. Mas o Jânio Poupassa vai vir aqui também um ponto bem maluco. Não pode me falar um ponto de querer passar mesmo pelo outro. É pra mim que se torna o Internacional, mas... Mas o jogador de diretoria continua sendo amigo. Mas antes, esse jogo... Era bem difícil jogar com o Santa Cruz na época. Qualquer um tipo de lajeitano, mas no tempo de... O Espírito do Cão de 80 anos aí era difícil. É que é transforçado. É. Mas eu... O primeiro fez uma pergunta para o Dor, é aí? É que... DoCarça e Paulo... Tudo bem, eu tinha descido, profitei que eu vim lá de lajeitana, Que eu vim ali... Para dar tudo lá, com o Nato dos Espíritos, em lajeitana. Eu... Durante um ano, eu vim lá de Sancho de Espíritos. Funi-se de... De tudo! Do futebol, tudo! Fez a união, né? Eu fiz a união, durante um ano. Depois eu vim na verdade, eu fiz isso. Até hoje, nós fomos de ter uma amizade... Deve ter se tornado bastante forte, hein? Dois municípios aqui da nossa região que são bem tradicionais para o futebol e revelam bastante pessoas. Na época, eu tinha a maior decisão. Quando a gente vinha para o Atlético e a gente ia para a Vale, tinha tipo um confronto entre esporte e pessoalmente. Aí, eu me sinto feliz em ter conseguido... Um dia, um dia, um dia. Hoje, você está cheio lá de muito especialidade no Atlético, e a gente cai com aquela amizade de um monte, e tomando a Bíblia quase no irmão. É uma coisa difícil. E a história do Bombeiros, ela continua... Tomara que viva, né? Desejo de viva por mais de 100 anos, muito mais que isso. E... Você está colocando algumas histórias... Esse troféu maior ali, ele foi conquistado em quê? Né? Né? O Neto, o Carlinhos, 4 horas. Rapaz, esse troféu maior foi através de Carlinhos, né? Você está na presidência, aí eu cheguei para Carlinhos, manhãs por mil, que completando aí, né? Então, eu canto é assim. É, é, é. É, é. É, 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 é... É, 2019, 2019, ou hoje, é... É, 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 2018. É, 2018, né? É, 2018. É, 2018, né? 2019, que o Bombeiros dos Pais foi o Bombeiro que abriu o campeonato, E esse do meu avião, você é óbvio? Esse aí já é um coféu, vai cuidar da época de lugar aí, que nunca foi campeão do torneio aqui de São Paulo, aqui de Gerardinho. É mais um tempo. E aí tem os golvaladores de Berguinha ali, que é o Oeste, que é a Barra. Aí era na época de lugar aqui, mandando a Evande. E como eu tinha falado que a história do Palmeiras continuou, não sei se os desejos dos três são o mesmo, os três podem responder cada uma de suas opiniões. Assim, qual é o meu desejo aí? O que é que o Palmeiras ainda pensou conquistar o primeiro caminho? O que é que você ainda pensou conquistar o Palmeiras? Ah, ainda assim, acho que todo atleta, amador, município, acho que o que eu beijava muito era ser campeão municipal, né? É, a município fica marcando para a comunidade, para o município também. Aqui de dentro, né? Isso. Seria isso, né? Neto, o que é que o Palmeiras deseja do Palmeiras conquistar? O desejo que o Palmeiras conquistasse, além disso aqui, nós que estamos dando força, né? Que seja campeão municipal, pelo menos, para que nós cheguemos a nem conquistar nem passar a primeira fase. Nesse último, né? É, nesse último. Qual foi o ano que tirou mais longe? Foi em qual posição? Foi em terceiro? É, em terceiro. É, duas vezes em terceiro. O ano retrasado foi em terceiro, né? O máximo foi em terceiro. Acho que não é, né? É, essa era uma coisa que ficou violada aí. Ninguém chegou nem classificava aqui, né? É. E nós tínhamos que passei, não? É. Mas é para trabalhar. É para trabalhar. É para trabalhar. Igual. É o mesmo exemplo? É o mesmo tempo? É o mesmo tempo? É o mesmo tempo. É o mesmo tempo, é o mesmo tempo. É o mesmo tempo. É a história que eu não lembro. É esse sonho ali, né? É o sonho de ser campeão no campeão na campeona. O Palmeiras foi o que tem que colocar com a classe, ser campeão na força. Qualquer um tempo é bom. E assim, a gente pode considerar, já emendo a outra pergunta, porque o Palmeiras, ele sempre mudou com os times, ele também sempre revelou bons jogadores, vocês recordam nombres de jogadores, tanto do passado como, vamos falar primeiro dos dias do passado, eu lembro de algum jogador do passado que era diferenciado mesmo, esse jogador aqui era diferenciado, quando jogava, era um dos melhores da partida e o pessoal tudo o admirava. Rapaz, assim, tem muitos jogadores aqui do Palmeiras, meus filhos, no passado, muitos, muitos, craques aí, craques mesmo, mas assim, do que eu lembro, eu jogando bola, inclusive até quando eu comecei a jogar bola, eu cheguei até uma partida da 15 minutos, 15, mais esse ano, quando eu jogo, para admirar o futebol dele era o Manel Diervani, era um jogador muito raçudo, muito interessante, diferente mesmo, sempre que ele jogava, ele era um dos melhores da partida. Dava até a mão e com os outros. Isso, dos que eu vi jogar mesmo ali, quem tinha Luba, tinha Luba, tinha o Zé Cota, tinha o Zé Kia, tinha vários jogadores, mas eu não cheguei a ter essa lembrança de ver ele mesmo jogando não, agora que eu vi mesmo, no passado, o Manel Diervani. E dentro do município, saem um pouco os picos, você me recorda de alguém, tem alguém? Rapaz, dentro do município? Dentro do município, eu posso citar Jundiácio, Félio, Rio Grande, bravo, bravo, bravo. Rapaz, assim, eu vi duas pessoas jogadas no meu bloco, citaram os dois jogadores, foi Arlindo Moco, e uma aluna que é considerada Júnior, o Zé Kia, foi um jogador que eu vi falar que era muito bom. Queremos também entrevistar essas pessoas que estão sendo citadas, porque aliás tem bastante história, né, aqui dentro do município. Né, recorda alguém aqui dos espíritos que eram diferenciados? O que eu recordo ainda do ano passado, quando eu falei que ele foi campeão desse torneio de São Paulo, era o Né Padilu, Manel Diervani, alemã, Júnior, Júnior, Chico Preto, Júnior, foi um bom jogador, e dos passados, né? Aí vem de presente que ninguém ia fazer nesse torneio. Teve Arlindo Moco, teve Panindé, teve aqui o Luminado Daíl, o Lúcio Augusto, que era também luta a bola, era um bom volante. Aí tinha aquele menino pitido, também jogado, um bom jogador. E aí foi vindo de lá pra cá, foi passando de lá pra cá. Agora tá vindo esse novo jogador que futuramente, tem um bom jogador, mas que nem o anterior, realmente é difícil. Parece que tá se perdendo, né? Tá pouco agora, antes surgia mais. É, antes surgia mais jogador. Antigamente, o Luminado procurava jogar bola. Antigamente ele chegava ali, já tava todo mundo ali juntinho, todo mundo do deduzinho. Não tinha farra que tivesse esse grupo naquela época. Né Lúcio? Não tinha farra não. Tem outras coisas que me chamam mais atenção, né? É, é. E Lúcio? Rapaz, eu começo daqueles que primeiro, quando começou a Fundação Lúcio Almeira, eu citei o nome de Evandes, Tio Pedro, que é o pai do Né, que foi o nome dos jogadores que eu vim vim jogar. Era uma época, né? Porque eu só assistia. Depois vem pra o... Quando eu comecei a jogar, comecei com o Zé Quias, e Manel de Evandes, o Duca do Seu Paulinho, foi um dos melhores amigos que o Paulo Pereira teve até hoje. E de goleiro foi o João Beirão. E João Beirão, ele... Pelo teste na Portuguesa de São Paulo, o União não ficou. Mas ele passou no teste. E contigo agendando a União, eu tive também o prefeito, um dos melhores goleiros, o Flamengo de João Beirão. E como jogador dos fratacruis, tirou Junho, que se chama Sebas, foi um dos melhores jogadores de lá, Rio de Janeiro. Depois vem Patinho em segundo. E hoje... Tiro Lelê, minha vida. Exaúl também, irmão de Patinho. Vila Rio de Janeiro, de Santa Cruz, de São Pires, de Prominência e Amino. Amino Boca. Ele vem sendo citado sempre de nós. Toda reunião, né? Isso aí. E... No Cruzeiro, tem... Na minha época, tem Walter, e o Celavá, Roberto, e o Matinho do Tatiago, o Teve, o final das classes, foi um grande jogador também, que jogou comigo no Matutão, na época, né? Sim, pelo Corvazio. E são meninos que jogaram bolas. E hoje eu procuro encontrar ali, da geração hoje, do jogador, pra jogar. Mas as pessoas não vejam. Vejam jogado, mas jogado aquela vontade, de gostar, de volta, e jogar para a torcida, não dá pra já ter chegado. Tá difícil, né? Mas assim... Tomara que esse jeito do filho dele, do filho dele ter vontade. É, isso mesmo que eu quero perguntar agora. Agora, na atualidade mesmo, agora, dos jogadores que estão jogando. Assim, o Palmeiro, os pires aqui, apesar de alguns jogadores não jogar, e não comer os pires, culpir os pires, ele revela, pode dizer isso, ele revela alguns jogadores. Né? A gente pode citar, como o caso de Maciel, né? Apesar dele, ele tá ainda atuando, na atualidade, acho que ainda tá, com uma idade boa de atuar, no alto, né? É, tem 23 anos. Tem 23 anos? É 23, né? É muito novo ainda. Tem, assim, na classe mais nova, tem Calão, também tem vídeo dele aí, é só procurar aí. Tem Galileu, tem Galileu, é... Lucas, cita mais números aí, pra mim, daqui da atualidade, que o Palmeiro joga. Tem junho, tem junho, junho, julho, julho, Julho que também, a gente pode dizer que é um dos melhores goleiros, aqui do município. Tem Zé, tem Zé, e é procurado por vários times da região, com a Grécia, pra jogar. com a Grécia. Tem mais alguém? Tem mais um do Cruzeiro, tem Zé, tem Zé também, tem Zé também, tem Zé também. Uma pessoa que ninguém pode esquecer, que é representante, representante do nosso município, do município, que é que aconteceu, e a gente sentado. Eu continuo na pergunta. Assim, por que, Lucas, os Pires não conseguiu, principalmente nessa última atualidade, por que não conseguiu formar aquele time forte, tendo essas pessoas, esses jovens aí, tudo bons? Você acha que tem um motivo, por que não tem conseguido formar esse tipo, essas pessoas que a gente acabou de citar, que são daquilo, da comunidade dos Pires, e são pessoas que estão acima do nível, acima da média, a gente pode dizer isso? É, tem o primeiro, fala de comunhão. A gente, fala um time aqui, umas crianças aqui, a gente vê aqui, que tem vontade de jogar, quando ele já está no, se achando que já está bom, outros times, fica de oito, aí, não é através, nem da vontade, é através, e começa a beber ali muito cedo. Aí, vai para outro time, pela falta, uma mensagem, aí, nem forma um time bom, Palmeiras dos Pires, nem outros times, também, porque, todas as comunidades, tem seus jogadores bons, agora, se eles, tivessem algum outro, ficando seus times, formar um time bom. Como nós, fizemos aqui, dos maiores times, dos maiores times, do município, porque, era Pires e Claraúba, tínhamos, uma equipe boa, mas, fazia aquele, aquela união. Eu não, eu não, não tinha vontade de jogar, o Palmeiras dos Pires, uma vontade, mas, quando você, era um relator, o Palmeiras, o Internacional, chama ele, oferece uma coisa aí, nós não posso segurar, aí, vai ter um, um futuro dele, e tudo, o Palmeiras do Pires, tem um geral do lugar, tem um geral do que viver, em time em time, sendo amador, aí, tem gente que não vai da frente não, ele disse que, se você tomar um, um geral do que vencer, ele tem que tomar, do que ele, chega, para o, além do outro, do município, ficar, e hoje, ele vai ser novidado, para o campeonato, então, sai daqui, para o, para o, para o, para o, para o Brasil, aí, vai para um time, que não tem nenhum tipo do outro, aí, vamos dizer, que ele é de subir, seu raicamento, eu acho que, falta isso, mas, a vontade deles, se você desenhar, esse cara joga a bola, tem que escutar, ele já se achar, ele tem que fazer o máximo, para mostrar para, que é bom, assim, aí, depois, na cabeça, a mentira, enfim, nem aqueles sonhos, que a gente precisa, porque, é que só, por isso, eu só jogarei, daí, entra o trabalho, que o Carlos citou, no início do vídeo, que é o trabalho, da filosofia, implantar uma filosofia, dentro do time, para que o jovem, ele cresça, sabendo, se formar também, como um cidadão, não só como atleta, mas também, como um cidadão, que pensa, Carlos, você concorda comigo, que os Pires, assim, era para ter um dos melhores times, do município, como base, você também, assim, concorda com o Lucas, que o motivo, de não acontecer isso, é mais essa parte, de lá, o jogador sair, porque começa a beber cedo, ou porque, para o financeiro, porque citou que, às vezes, um time oferece algum dinheiro, e ele já vai, você concorda com isso? Concordo, até apesar que, hoje, o futebol, seja no modo geral, ele caiu muito, só você quer que joga, e, o jovem cedo hoje, já começa a beber, começa a usar álcool, e, você sabe que, a pessoa, fazendo esse tipo de, de trabalho, você não vai entender, se eu não, eu não, eu lembro, quando eu tinha 15 anos, o advogador da posição do advogado, era, 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 tinha, a vontade, de deixar, é, é, o que eu não vivo hoje, né, na parte jovem, aí, se eu gastar, a vontade, de fazer, aí, tem mais, essa questão agora, do diálogo, onde enfraquece muito, o super humano, não tem aquela, aquela carne, aquela visita, parece que, o que eu digo, é, é, realmente, os filhos aqui, não era, na verdade, é, o maior, acho que, o melhor destino do município, eu acho que é, jogador de casa, só que, tem alguns, que sempre, eles, saem do Palmeiras, é questão de, disciplina mesmo, não tem nada, se juntasse, esses jogos que tem, aqui no município, daria um tema, tem domingo, que quer dizer, que, eu, fazendo patuntinho, o cara, pega a camisa, para vestir, eu não aceito, enfim, algumas coisas, estão implantando, né, essa filosofia, de disciplina, de tentar disciplinar, os atletas, é, tomara que os atletas, tenham esse vídeo, também, muitos jogos, estão assistindo, e, pense, tentar mudar um pouco, tentar separar as coisas, tem hora para tudo, né, se revés, para você se divertir, porque o futebol é para isso, é mais para se divertir, do que para, arrumar emprego, é, e, dentro de todos os jogos, vocês já marcaram, já jogaram, dentro de um campeonato, e amistoso, aí, falou do jogo inesquecível, que, o, de Santa Cruz, é, teve algum jogo, que aconteceu, algo diferente, algo visitado, que, você nunca vai ver de novo, por exemplo, Beto, o, um time, uma vez, veio jogar lá, pediu tempo, na metade do segundo tempo, pediu tempo, pediu tempo, assim, eu queria organizar o tempo, para começar a votar tudo, já aconteceu algo no tipo assim, como vocês mandaram, ou, tudo normal? Aconteceu de muitos casos, que eu lembro, que, nossa, é, hoje, nós jogamos, um, 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 Seus gols, todos os gols de falta. É um recorde nacional, eu acho. É do Brasil, eu acho. Aí o Gui não deu nem um dos seus gols. Eu nem enfoquei, não vai porque eu vim aqui no Sovereiro. Mas tu parou, tá como massacrante. Mas ainda perderam esses gols. Ainda perderam os gols. Mas eles explicavam o tipo, pelo menos assim. Mas não o tipo, porque batendo falta não tem. Contemplou o jogo, você te explica. Mas, foi uma coisa... Era uma coisa que... Nenhum era, eles tinham que falar, Essa coisa aqui não era. E o... E agora assim, de jogar em Moia da Turia, Ela também tá loucou, que ela tá ganhando esse casal. E não ia fazer a árvore E a Ju nem dava mais. Aí ela é montando isso. Ou não vai ter uma coisa a falar. Eu não reclamo pra ele, mas. Vai vindo na história, também. Já fez sofrão. Eu estou falando uma bocadinha, me agrada. O juiz mesmo. O juiz mesmo é bem gostado. É bem gostado. Mais alguém que tenha gostado? Acho que superasse, porque superasse não. Essa é a maior gostosa do povo. Eu tenho mais prazer assim, também, engraçado. Quem nunca falou aqui, há alguns anos atrás, a diferença é que hoje você vai para o jogo, só vai ver que tem futebol. Eu não estou mais ouvindo, mas eu estou fazendo a diferença de roubo, né? Mas antigamente, quando eu tinha trabalhado, eu entendi de regra, e diria que o time ganhasse qualquer coisa. Aconteceu uma cena na última, mas em outro dia, que eu jogava, que fomos falar um massacrado na primeira conversa. É Palomar, que o time lá falou do evento. Aí, o juiz, era uma autoridade, não tinha noção da paz, né? Houve uma falta, quase um medicão. Falta o povo como um medicão, mas eu não pedi o peito. Fale, né? É. Aí deu o peito. É, deu o peito. Deu o peito na cara de pau mesmo. Aí disse, fulano, não faço isso mais para roubar, mas disse que a gente veio reatratar demais, cara. Mas deu o peito que eu não arrestei o gol. Aí disse, não é para parar o que a gente era naquele lado. Então, com essas coisas que o povo falou, isso ia acontecer, e aqui também aconteceu isso com o maduro. A gente não tem stories unisitada. A gente está tentando guardar um conteúdo de stories também, porque isso só acontece no futebol maduro, né? É. Principalmente vai acontecendo no futebol. É, realmente isso aí agora, a disciplina da gente agora nova, que está vindo, né? É, assiste o futebol grande, né? Tem que aprender que aprende a mim. Porque hoje, todo futebol normador, assiste para os grupos de leisão, que nem vai ver, não vai aprender essas mal disciplinas. Mas é que, hoje o que nós temos aí na região é ruiz e bônus. Aonde eu ando, quem andando por aí, jogando no campeonato, eu encontrei muito ruiz e bônus. Tem João Lagoa Salvada, tem Edinho aqui de Santo Antônio, tem aquele lá de lixão de montanha, tem André de Goianinha, tem Tonico. Hoje, os caras, ver se eles querem tomar uma nova partida, não vão deixar fazer isso. Antigamente, meu amigo, ninguém vai nem comparar mais, né? Hoje, agora, é só disciplina, né? A gente vê isso aí, né? É só ver essas histórias, digamos, para a gente relembrar, relembrar e ficar guardando as histórias voltando um para o outro. E a gente está quase encerrando o nosso bate-papo. E agora, na sua opinião final, ela é bastante importante, a opinião de pessoas que estão à frente do tipo de vocês, para tentar melhorar o futebol aqui dentro do nosso lugar. Sempre foi bom, mas a gente quer tentar que continue melhorando, né? Que continue melhorando. A sua opinião de vocês, pode citar cada um de cada vez novamente, o que poderia ser feito aqui dentro do município de Jundiá, para que melhorasse o futebol de Jundiá? Ou então, você não pode dizer assim, não, eu acho que já está bom. Se permanecer feito que está, já está bom. Vocês teriam ideias agora, o que deveria ser feito, pode começar a ficar no início? Poderia ser feito aqui dentro do nosso lugar, para melhorar o futebol do nosso lugar? A paz, sim, poderia melhorar. Eu vou citar logo essa questão. É questão de gestores, né? Começa com gestores, né? Municipais, da frente, essas coisas. Que tivessem mais um olhar, né? Para os times, diferente, amadores. Que é o que hoje, acho que a animação da comunidade é questão do futebol, e a questão é futebol, é educação, é esporte, é lazer, é saúde, é isso. Então, quer dizer, se tivesse mais um olhar diferente para os times, né? Essa parte de gestores, principalmente dos gestores do município, né? Que é o que... Ali, mas o que você prefere, durante o ano, dentro do município, que o campeonato, ou não fez? A paz, eu prefiro é o campeonato. A paz, eu acho que o campeonato, eu acho que o campeonato, eu acho que o campeonato mais bem, elaborado, analisado, né? A atenção, tem a questão desse jogo, aquele destaque, né? Porque o torneio fica muito rápido, muito tempo sem jogar. 10 minutos... O teste já vem para cá, né? Isso. E... Volta, quando você falou, eu não falo que é o gestor, né? É assim, é questão também das pessoas que recebem aquele trabalho como esporte, que eles têm que melhorar, até, visitando os times, os presidentes, ver o que é que os times estão precisando para ver o que pode fazer. E não só na época do campeonato, né? Não, no fórum, quem for secretário de esporte, ou seja... O coordenador... O coordenador é uma coisa. É assim que melhora. Se ele for conversar com os presidentes de time... Para saber o que está precisando, né? Para saber o que está precisando, vai também proibir. É assim que melhora. Se não for assim, nunca vai melhorar. Você acha que vem acontecendo isso ou precisa acontecer? Rapaz, não vem acontecendo. Não vem acontecendo. Não vem acontecendo. Na verdade, nunca aconteceu isso. Aham. Alguns, alguns, eles já relataram isso. Precisa que tenha uma pessoa que, realmente, ele... Goste mesmo e saiba conversar com os presidentes dos times. Para que volte a melhorar. Porque só melhora essa parte da organização, né? Porque os times precisam querer. Bola. Pare de meão. Deve. Porque o time não tem recurso para isso. E é difícil, né? É difícil. Então, começa com essas pessoas que recebem esse cargo. Para fazer parte da organização. Porque é o esportivo, né? Como a gente está dando uma audiência boa. Talvez chegue. Está chegando. De todos os presidentes. Está chegando as pessoas que estão à frente do esporte aqui do nosso município. Né? Né? Que concorda com o Carlinhos? Tem mais alguma ideia? Concordo com o quê? Porque hoje... Na gestão que nem tratamos agora. Eu tenho três campeonatos, né? Dois . Dois . Dois . Dois . Tem todos quatro anos. É... Mas depois esse ano não tenho maior economia que eles me terão. Eu saio aí, aí... Não tem nem como fazer eles, eu realmente, né? Agora esperar daqui para frente e se desquiser melhorar, um dia 500. Porque atividade hoje em dia é esporte? É o entretenimento não é? É gente. Um dia ele tem teatro, um dia ele tem cinema, um dia ele tem fit housing, uh futebol. É outra coisa bonita, que Alex está fazendo grande, é um exemplo para o futuro. Esse meu menino aí tem uma turma de jovens aqui, está dando um bom exemplo. Ali o futuro aumenta, ali vai ser o rei do futebol. É um bom julgado. É uma nova geração, né? Tem esse projeto também, né? Exatamente, esse projeto. Aí digam, se eu fizer esses campeões que eu tenho fazendo todo ano, isso é uma motivação para se destacar no jogador, destacar no goleiro. É da onde sai o jogador para jogar em qualquer momento na região. Tira do meu centro seco marcial. Tem o dozinho da igreja do Nilario Grande, que nem você citou Lê Lê. Tem Marinho que também jogava bem, que era um jogador bom também, né? Tinha quase ninguém jogava muito bem. Eu não era tão bom, mas sempre não era eu dar a força para ajudar os pulmões, né? Mas é assim, até a gente, faz a força assim. Eu costumo dizer que no futebol, tem muitas pessoas que pensam assim, ah, vai correr atrás de uma bola, tem pessoas que dizem. Mas o futebol não é só correr atrás de uma bola. Não. Você está ali um jovem dentro do futebol, você está tirando o jovem de outra coisa pior, né? Você está ali dentro fazendo uma coisa boa. Hoje, a criança gosta de futebol. E o Lucas? O que o Lucas pensaria para melhorar a futebol? Eu penso que melhorar mais o nosso esporte a tomar com o município. Tem que começar logo pelos presidentes do clima. Eles esquecer tudo e administraram as suas equipes. E trabalhar no coordenador de esporte, as coisas boas como esporte para as suas equipes. E não dizer assim, pulando para o prefeito, eu gostei mesmo, eu quero passar isso e isso assim. Eles teriam isso na cabeça. Eles estariam gravando as suas equipes. Porque é muito importante termos o esporte e o município público. Você tem que rebaixar eles. No caso do nosso campeonato de 2019, aconteceu isso. É para ter sido um campeonato melhor. Para ficar com todos. Essa comunidade... Especialmente... Porque quando você entra no campeonato municipal, aquele campeonato é do município, é nosso. É do nosso destino, né? É da nossa comunidade. Nós temos que ir lá para aquele campeonato, porque é um campeonato nosso. E aqui falta isso. Quando chegaram de forma uma reunião para fazer o acordo do campeonato, infelizmente não iria por causa dos outros. Por causa dos políticos. Não iria só por causa dos políticos. Tem que esquecer o time. É se o time ainda tivesse partido, né? E nem o time tem que ter um partido. Não, aí é uma coisa que... É ter um... Escutar essa gente falar. É não esquecer esse negócio. Você vai para quem quiser. Mas eu fui esportista, independente disso. Está além. Com esportista. Seja qualquer um gestor, eu tenho que ir trabalhar com esportista do município, né? Eu como... Vereador... Eu sou um grande torcedor do bóquer... Não vou só trabalhar com esportista do município. Eu trabalho para todos do município. Até mesmo... Hoje ele faz parte do esporte. Eu quero que ele escuta bem as minhas palavras. Ele vai ter uma reunião. Sempre com os presidentes. Convidar os presidentes para ver quem está precisando. A gente vai continuar com esporte. É assim, assim. Sobre o transporte, o que tem também para os times. Quando a gente vai um misturso. Tem uma... Uma escala para todos os times. Era isso quando eu era colega do esporte. E eu tinha menos ninguém. Não precisava de time nenhum. Presidente de lado. Sabe dizer para mim que... Em uma misturso, eu ia lá agendar... Com o ônibus para ir para aquele time. Aí o que está precisando é isso. Não precisava nem o presidente. Isso dá para comunicar. Eu tenho um misturso. Aí ele ir lá, deixar na garagem e comunicar com o presidente. É isso que está faltando. Ele não estou... Ele é um bom administrador. Mas ele tem... Que... Eu recomendo ser mais amigo dos presidentes. Chamar os presidentes para conversar. Porque ele tem gestor para ele. Porque o gestor está... A hora de fazer assim. É para você ordenar o esporte. E os presidentes para... Do... Do ordenador, né? Para ter com o ordenador. E ir lá no gestor. E dizer assim. A pessoa assim, 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 assim. Essa aí já era. Porque eu sei o... Que é um trabalho como um presidente. Um time amador. Porque eu aqui fui... Mais presidente do que o próprio jogador. Porque até quando eu falei que eu adoro. Porque eu nunca saí do time. Eu sei o sofrimento de todos. Todos sofrem para... Para investir no time amador. E... Vamos pensar agora no futuro. Para ver que a gente muda esse... Sistema de... De... Ficar longe do time amador do município. Ficar mais sério. Um dos esportes aqui. O município do mundo. O município do município é quem representa... O município da gente. O município do município. É o clavo do município. Você era o nome da vó? Aí é uma coisa que a gente não pode deixar traído esse porte. Porque tem aí esse estrado... Que daí a comunidade tem esse porte. Ele tem, né? Aí é uma coisa que a gente tem que segurar. E se depender de mim. Do meu apoio aqui. Pronto... Então, é isso. Porque o nosso município... Ele nunca estava falando. Él leva o município do lado da vó, né? O nosso município, o Jundiá Que é um tanto do município Apesar de ser uma cidade pequena Ele é rico dentro do futebol Pode dizer isso que Jundiá É conhecido regionalmente Pelo futebol também E para a gente encerrar Só uma conversa aqui A gente agradece a Lucas, o Carlinhos Por ter participado desse bate-papo A história como ele vai continuar A gente vai fazer outras partes A gente deseja que Carlinhos Que todos vocês que estão na frente Conseguem o título municipal E que a gente possa fazer outras partes Outras entrevistas, outros bate-papos Falando entre outras conquistas que o Fomeiras vai ter Certo? Agradeço e muito obrigado Tchau, e até uma próxima